Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Vasco e Fabrício, tá começando mais um vídeo aqui no canal Bom, rapaziada, no vídeo de hoje eu comprei essa maquininha aqui, ó, da Nova Eu vou tá abrindo ela aqui junto com vocês e testando aqui, rapaziada Eu comprei ela pra roubar o pelo da perna Então é isso, rapaziada Não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal, aproveita e compartilha pros amigos Me chegue lá no meu Instagram que eu vou tá te seguindo de volta Então é isso, rapaziada, bora pro vídeo Vem aqui, rapaziada, com o cabinho de carregar Um manualzinho aqui Vem com um pentezinho aqui pra poder limpar a lâmina E um olhinho aqui pra poder lubrificar E a maquininha, rapaziada, eu já deixei 3 horas carregando Porque tá escrito aqui que tem que deixar 3 horas carregando E que ela consegue aguentar 40 minutos Fazer o teste aqui com vocês Pesadinho, gostosinho de pegar É bem pequeno, ó, é meu inteiro praticamente Mas é gostosinho, rapaziada Tem o pente aqui, ó, pra você regular o tamanho que você quer, ó Com a coisa pra cima e pra baixo Eu vou testar isso daqui na perna Junto com vocês pra ver como é que fica Rapaziada, eu mostrei a maquininha pra vocês Comprei ela na Shopee Ela tava R$25,00, mas eu comprei na oferta relâmpago por R$16,00 E agora eu vou deixar um antes aí da minha perna Eu vou testar ela Pra passar na perna pra ver como que vai ficar E depois eu venho com o videozinho do depois Como que ficou, rapaziada E aí 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 Rapaziada Quando eu disse aí que eu tinha bastante pelo na perna Eu não tava brincando não, hein Só se liga no resultado de uma perna E o tanto de pelo que só tinha em uma perna só E eu nem rapei a outra ainda, mano Fica Imagina depois ali um montinho de pelo que vai ficar Se liga, rapaziada Tá dando um esporte rapidão de uma perna Ó Ó a comparação dessa coxa Com essa coxa aqui, ó Ó a comparação da coxa E só essa perna aqui, rapaziada Só essa perna Ó o tantinho de cabelo que deu, fi O pai nem tava peludo Se liga E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma